Falando dessa guerra dos traficantes por pontos de venda, os especialistas já estão tratando como epidemia o vício do crack no Brasil. A droga antes considerada marginal e restrita a moradores de rua, hoje avança sobre outras classes sociais. Segundo a Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas, 40% dos dependentes no Brasil são de classe média. Você vai ver agora as consequências desse aumento no consumo de crack. As clínicas de reabilitação estão lotadas e as famílias em desespero tentam fugir do vício. Você acaba fazendo dívida, você pega uma para falar que vai pagar no dia seguinte, você vai pagar três. Esse é o depoimento de um estudante de direito que largou a faculdade por causa do crack. O perfil do consumidor desse tipo de droga mudou no Brasil. Antes marginalizada e quase exclusiva dos moradores de rua, o crack ganhou agora espaço em todas as classes sociais. Perdi a vontade de viver, perdi emprego, perdi um pouco a amizade da minha avó e perdi o contato com meu irmão, com alguns amigos, com parentes. Há uma década a maioria dos pacientes que se internava nessa clínica de Campinas era dependente de cocaína. Hoje, de cada dez pacientes, nove são viciados em crack. Números que se repetem em quase todo o país. Em Goiânia, a epidemia de crack já é um problema para os hospitais públicos, como mostra o repórter Fábio Castro. Aqui em Goiânia, este que é um dos maiores hospitais que atendem pelo SUS dependentes de drogas, viu triplicar nos últimos três anos o número de pacientes dependentes de crack. Antes, eles representavam 20% das internações, hoje são 60%. E a maioria não quer se tratar. Abandonam a clínica, em média, duas semanas depois de dar entrada no hospital. Foi o que aconteceu com o filho de uma dona de casa que nós ouvimos esta manhã. O adolescente de apenas 15 anos se viciou em crack e não aceitou o tratamento. Hoje, ele está detido em uma unidade para menores infratores e deve ficar lá por 45 dias. Ele foi denunciado pela própria mãe por roubo e até por agressão. Eu acho que o certo seria esse, ter uma forma da gente, pai, mãe, assinar e obrigar eles a se tratar. Não tem. Então, a solução foi eu denunciar o meu próprio filho, porque se eu não denunciasse ele, ou ele matava eu e minha mãe, ou ele ia se matar no crack, ou morrer na mão de traficante. Os especialistas dizem que essa mudança no perfil das internações tem relação com os efeitos que o crack proporciona, a chamada sensação instantânea. Você vai entender agora como isso acontece no organismo. De acordo com os médicos, o crack vai direto para o pulmão e de lá chega ao cérebro em apenas 8 segundos. A cocaína, por exemplo, demora até 20 minutos para causar efeito. As consequências do crack são tão avassaladoras que em apenas um ano de consumo, os usuários podem sofrer danos irreversíveis. E a dificuldade é ainda maior na hora de abandonar o vício. Foi o que nossa equipe flagrou em Sergipe. Uma jovem de 21 anos teve uma crise nervosa por ficar sem a droga. Com uma vassoura, ela destruiu parte da casa. Tudo acompanhado pelo filho de apenas 4 anos de idade. Sem força para lutar contra o vício, a jovem pede ajuda. Preciso de ajuda, urgente. Do jeito que eu estou indo, a ideia é só pior. Para os especialistas, as famílias que vivem esse drama precisam de ajuda de políticas públicas. Nós não temos a regulamentação dessas políticas e a prática, nem oferecer os serviços necessários. Então, por exemplo, não existe internações involuntárias para pessoas que precisam de tratamento e que não querem esse tratamento. E, ao mesmo tempo, as que existem voluntariamente, elas têm pouca ajuda do governo. E, ao mesmo tempo, as famílias que vivem, elas têm poucação de tratamento.